Vem com a cifrão boa meu mano, da hora a hora Irmão, fica ali pra mim, onde tá aquela luz ali Que o foco da primeira massa vai ser total em você, beleza? Certo, fala, obrigada E aí, MQ da cifrão na voz E aí, menino E na antiga que eu cantava ele viu Falava que nós era burro, e nós era imbecil Nós se jogou no mundo e evoluiu Hoje nós tá correndo, e aí, que se manda Na antiga que eu cantava eles viu Falava que nós era burro, que nós era imbecil Nós se jogou no mundo e evoluiu Hoje nós tá cortando tudo em cima das E-Mil Na antiga que eu cantava elas viu Falava que nós era burro, que nós era imbecil Nós se jogou no mundo e evoluiu Hoje nós tá cortando tudo em cima das E-Mil Mas quem foi que te falou que vai ser fácil? Calma menor, na vida não seja um emocionado Faça o que eu digo e não faça o que eu faço E não faz aquilo que os menor faz na boca do lado Acredita que cê vai vencer na vida Que vai orgulhar sua coroa assim como eu golhei a dona Rita Pé no chão, não se desmotiva Invista, insista, acredita Mas a vida sempre vai ter o alto, se baixos é um fato Mas Jesus Cristo sempre vai tá lá do seu lado Fala sempre com seus aliado e não deixa o comentário de Zé Povinho Não te deixa desmotivado Acredita, vai na fé, assim que é, assim que é Mas a honestidade nunca usa, não ultrapassa Mantendo a essência nem que seja a última coisa que cê faça Seja aqueles cara que embaça E nos gramados da vida você é um jogador de raça Levanta a cabeça e meu parça Para de falar que vai fazer, levanta e vai lá e faça Na antiga que eu cantava eles riam Falava que nós era burro, que nós era imbecil Nós se jogou no mundo e evoluiu Hoje nós tá cortando tudo em cima da Zemil Na antiga que eu cantava elas riam Falava que nós era burro, que nós era imbecil Nós se jogou no mundo e evoluiu Hoje nós tá cortando tudo em cima da Zemil Diretamente é, pistote lá faca E na antiga que eu cantava eles riam Falava que nós era burro, que nós era imbecil Nós se jogou no mundo e evoluiu Hoje nós tá cortando tudo em cima da Zemil Na antiga que eu cantava elas riam Falava que nós era burro, que nós era imbecil Nós se jogou no mundo e evoluiu Hoje nós tá cortando tudo em cima da Zemil